Olá, boa noite para você. O governo agora está de volta. Mais um passo na ampliação da energia limpa no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje no sertão da Paraíba uma nova usina fotovoltaica. O complexo é um dos maiores do país e o repórter Dima Soud esteve lá e mostra agora para a gente. Energia limpa e renovável, produzida por essas placas que recebem os raios solares. O complexo fica no município de Coremas, a 400 quilômetros da capital João Pessoa. É a primeira outorga do tipo no país, que começou a operar em 2017. Com a inauguração da usina Coremas 3, agora são cerca de 280 mil painéis solares em funcionamento, que geram energia suficiente para o abastecimento de 90 mil casas. A expansão continua aqui no complexo de Coremas. Até junho do ano que vem serão 700 mil placas em funcionamento. A energia produzida será suficiente para abastecer até 300 mil casas. O presidente Jair Bolsonaro acompanhou a inauguração e as obras de expansão. O nosso governo é um governo de respeitar contratos, é de buscar parcerias. E o que é mais importante, cada vez mais, fazer com que empreender no Brasil seja menos difícil e menos complicado. E nós estamos realmente imbuídos nesse propósito. Coremas tem uma população de cerca de 15 mil pessoas. A energia solar tem ajudado a levar mais desenvolvimento para a região. Nós demos preferência para contratar colaboradores da região, principalmente da cidade, onde, além de você poder gerar energia, você pode fazer o desenvolvimento social dessas áreas. A matriz energética brasileira é diversa. A maior parte ainda vem dos rios, mas a participação da energia solar tem aumentado. Corresponde hoje a 3%. E até 2030, deve chegar a 10%. Isso é um motivo de orgulho para todos os brasileiros. E nos anima ainda mais a sempre estarmos buscando atender o consumidor de energia elétrica, com recursos sustentáveis e com baixa emissão de gases do efeito estufa. Ministros das comunicações dos países que formam o BRICS participaram nesta quinta-feira de uma videoconferência sobre a era digital. Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia conversaram sobre desafios e oportunidades no novo cenário global. O ministro Fábio Faria falou sobre os investimentos para apoiar os brasileiros, especialmente neste momento de pandemia. O ministro das comunicações do Brasil, Fábio Faria, ressaltou o progresso do país no setor. Ele lembrou que, em plena pandemia, os avanços realizados em comunicação digital permitiram que os brasileiros pudessem trabalhar, estudar e se divertir sem sair de casa. O ministro enfatizou que o governo brasileiro vai continuar colaborando com os demais países do BRICS em pesquisas na área de comunicação. São experiências como essa. Primeiro teve o G20, agora o BRICS, que nos faz aprender ainda mais a trabalhar tão fortemente no setor que gera tantos empregos, que dá oportunidade para que as crianças possam estudar através da internet, as pessoas possam trabalhar através da escola. Através de casa, home office. Então, eu acho que essas iniciativas são importantes. Os ministros também trataram da necessidade de uma maior interação com as empresas globais de internet e cobrar delas mais responsabilidade com governos e usuários. Tudo para preservar a segurança e aumentar a confiança dos usuários nas novas tecnologias. O governo zerou o imposto de importação para vacinas contra a covid-19. A medida tem o objetivo de facilitar e acelerar o acesso da população à imunização, assim que comprovada a eficácia e aprovada pela Anvisa. A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia também aprovou a prorrogação da redução para zero das alíquotas de outros, sim, 562 produtos utilizados na prevenção e no combate ao coronavírus. A vigência da medida, que iria até 30 de setembro, foi prorrogada até o próximo dia 30 de outubro. O governo agora fica por aqui. Você confere essas e outras notícias seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.